A relevância da mulher na educação passa pela própria concepção do que seja educação. Se há mais de 60 anos atrás a Hannah Arendt disse para a gente que educação é aquele ponto em que a gente decide se ama o mundo o suficiente para tomar responsabilidade sobre ele, é isso que eu tento no meu cotidiano enquanto educadora fazer. Quero contar para vocês que no mês de março teremos disponível para todos vocês para o Ensino Médio em Filosofia o ciclo integrado Mulheres Filósofas. Não percam! Um abraço a todas! Amém!